Bom dia, eu tô com muito sono, então vamos lá que eu vou mostrar minha rotina da manhã pra vocês. Essa cara inchada, quem mais abre a boca de manhã e sai lágrimas. Então vamos lá que eu tô com fome hoje. Música 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 Então é isso basicamente que eu faço de manhã. E agora são meio de 10 e eu vou me maquiar, porque daí a tarde eu sempre gravo vídeo. Música 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 Bom, então essa é a minha rotina da manhã, eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve no canal pra ficar ligadinho nos vídeos, porque esse mês a gente tá tendo vídeo todos os dias, clique em gostei pra me ajudar na divulgação e não esquece, corre lá no Instagram me seguir e é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Música